Ursula von der Leyen garante que o processo de adesão da Ucrânia ao Bloco está no bom caminho e que a União Europeia apoia o país na guerra contra a Rússia durante o tempo que for preciso. João Lourenço investido para segundo mandato em Angola. Presidente quer bem-estar social no país e apela a Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia. Roger Federer anuncia fim da carreira. Tenista suíço vai retirar-se depois da Lava Cup no final de setembro em Londres. A Ucrânia caminha a passos largos em direção ao Bloco Europeu. Na terceira visita à Kiev, desde o início da invasão da Rússia em fevereiro, a presidente da Comissão Europeia afirmou que o processo de adesão está no bom caminho. Ursula von der Leyen assegurou ao presidente ucraniano que o trabalho para abrir as portas do mercado comum europeu à Ucrânia está a ser feito. O processo de adesão está bem encaminhado. É impressionante ver a velocidade, a determinação e a exatidão com que estamos a progredir. Em paralelo, concordámos que temos de trabalhar tanto quanto possível para garantir que a Ucrânia tenha mais negócios e mais rendimentos e assim o acesso sem descontinuidades ao mercado único europeu. É possível para a Ucrânia. Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio económico e militar da União Europeia e afirmou que a Ucrânia pode ajudar o Bloco a mitigar a crise energética. Teremos desafios difíceis durante o inverno e temos de trabalhar em conjunto. A União Europeia pode receber eletricidade barata da Ucrânia e isso vai ajudar as sociedades do Bloco. Em troca, a Ucrânia pode obter rendimentos para o seu orçamento, o que nos ajudaria num período tão difícil para pagar salários e pensões. Ursula von der Leyen agradeceu os sacrifícios feitos pelos ucranianos na defesa da liberdade e da democracia e deixou em Kiev a garantia que a União Europeia apoie a Ucrânia na guerra contra a Rússia durante o tempo que for preciso. As forças ucranianas continuam a consolidar o seu controlo sobre as áreas recentemente libertadas da região de Kharkiv. As forças russas retiraram-se de forma variada. Algumas unidades recuaram em relativamente boa ordem e sob controlo, outras fugiram em pânico aparente, o que realça prováveis quebras no comando e no controlo. A maioria das forças russas que fugiu da região de Kharkiv foi para Lwansk, onde as autoridades de ocupação russas bloquearam o acesso à internet móvel, de forma a preservar a segurança operacional russa e controlar melhor a informação. A contra-ofensiva ucraniana no leste da região de Kharkiv continua a enfraquecer as forças russas e a ameaçar a artilharia russa. Passemos agora para o centro da Ucrânia, para a cidade de Khriviri, que está a tentar conter os danos no seu sistema de água no rio Enoletsk devido ao ataque de mísseis russos. Foi alvo de oito mísseis de cruzar na quarta-feira. O rio Enoletsk, que corre a sul de Khriviri, é uma característica geográfica importante para a contra-ofensiva ucraniana em curso ao longo da fronteira Kherson-Mikolaiyev. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo disse esta quinta-feira que se os Estados Unidos decidissem fornecer a Kiev mísseis de longo alcance, estariam a atravessar uma linha vermelha e tornar-se-iam parte do conflito. João Lourenço tomou posse como presidente de Angola. O chefe de Estado e de Governo começou o segundo mandato esta quinta-feira com um discurso programático. O bem-estar social e a economia vão estar no centro da ação do Executivo. Continuaremos a investir no ser humano como principal agente do desenvolvimento, na sua educação e formação, nos cuidados de saúde, na habitação condigna, no acesso à água potável e energia elétrica, no saneamento básico. Continuaremos a trabalhar em políticas e boas práticas para incentivar e promover o setor privado da economia, para aumentar a oferta de bens e serviços de produção nacional, aumentar as exportações e criar cada vez mais postos de trabalho para os angolanos, mas sobretudo para os mais jovens. Na frente externa, João Lourenço recordou que o direito internacional deve primar sobre a ação militar e lançou um apelo à Rússia. A República de Angola tem sempre defendido a importância de recurso ao diálogo e a resolução pacífica dos conflitos, primando pelo respeito inequívoco do direito internacional. Nesta conformidade, e tendo em conta a necessidade de se evitar o escalar do conflito, consideramos importante que as autoridades russas tomem a iniciativa de pôr fim ao conflito, criando assim um melhor ambiente para se negociar uma nova arquitetura de paz para a Europa e abrir o caminho para a tão almejada e necessária reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A cerimónia ficou marcada pela ausência dos dirigentes do maior partido da oposição, a UNITA, que continua a contestar a vitória do MPLA, mas vai assumir o combate político na Assembleia Nacional. Os restantes partidos da oposição não faltaram à chamada. A UNITA pretende continuar o debate político a nível das ruas ou por outros mecanismos democraticamente aceitáveis. Marcou para o próximo dia 24 deste mês uma manifestação pacífica a nível nacional. Para a Aeronews em Luanda, José Cundi. Começou na Argentina o julgamento de Mário Sandoval, um antigo inspetor da polícia de Buenos Aires, acusado da morte e tortura de um estudante e ativista, Hernán Abriata, durante a ditadura em 1976. Em sua defesa, Sandoval acusou a família Abriata de mentir. Pergunto-me como puderam os membros da família Abriata alterar a sua declaração, ajustando-a conscientemente para fins ilegais, sem se preocuparem com a verdade para acusarem e procurarem condenar uma pessoa inocente, neste caso eu. Durante quatro décadas e meia, a família reuniu provas e testemunhos. A advogada, que requer a pena máxima de 25 anos de prisão, espera que todas as provas recolhidas na fase de investigação possam ser produzidas em tribunal e que Mário Alfredo Sandoval seja condenado, porque a acusação entende que as provas demonstram a sua responsabilidade no que aconteceu a Hernán Abriata. Sandoval é suspeito de ter participado em centenas de sequestros, atos de tortura e desaparecimentos. Exilado em França, foi extraditado para a Argentina em 2019. A justiça russa anulou a licença do site de informação Novaya Gazeta, o jornal independente mais crítico do Kremlin. O Supremo Tribunal Russo ordenou o bloqueio do site. A Novaya Gazeta deixou de falar da guerra na Ucrânia após a aprovação de uma lei que prevê uma pena até 15 anos de prisão para quem publica informações contrárias à linha oficial. Os estudantes chilenos voltaram a sair à rua para reclamar melhorias no sistema educativo e uma nova Constituição. Alguns grupos envolveram-se em confrontos com a polícia. Os manifestantes exigem a melhoria dos acessos à internet, transportes grátis, aulas de educação sexual e o direito à educação universal e gratuita. O fundador da marca Patagónia decidiu doar a empresa a um fundo solidário que usará os lucros para combater a crise climática. A empresa de vestuário de atividades ao ar livre, fundada em 1973 pelo alpinista Yvon de Fulinar, vale 3 mil milhões de euros. Uma decisão agridoce, mas amadurecida. Roger Federer, um dos melhores tenistas do mundo, vai terminar a carreira depois da Lavra Cup. A competição está marcada para o final de setembro, entre os dias 23 e 25, em Londres. O suíço fez o anúncio no Twitter, disse que a mensagem do corpo nos últimos tempos tem sido clara, que é preciso aceitar quando é tempo de parar e que ama e nunca deixará por completo o ténis. O tenista de 41 anos, antigo número um mundial, não jogava desde 2021, quando foi derrotado no torneio de Wimbledon. Depois da competição, foi submetido a uma operação ao joelho. Federer é detentor de 20 títulos do grande selado. E aí E aí